Mas quando lançaram o Breath of the Wild, o papo era esse também. E não veio quebrado. Todo mundo adorou. E, cara, a Nintendo toma cuidado com esses negócios. Entendeu? Porque vai vender pra cacete, com reclamação pra caralho. Então, tipo, ganhe-se. Entendeu? Mas a Nintendo não tá ligando. Ela vai ganhar muito dinheiro. Não, assim, o que eu acho absurdo que eu viro hater da Nintendo e outras empresas no geral é o preço. Eu acho absurdo cobrar, igual que eu falei do que eu já vi do Pokémon. Cara, pra o preço que cobrou, ter o jogo do jeito que tinha, tosco, esquisito... A minha impressão da Nintendo fazendo isso ainda pro Switch é ter a desculpa de depois lançar um console melhor. E aí, talvez, trazer um upgrade diferente na história do Zelda. Porque o Breath of the Wild, pra mim, foi um puta jogo. Eu gosto pra caramba da saga. Mas quando eu vi o trailer desse segundo jogo, eu falei, nossa, mas é a mesma coisa. Pra mim, não mudou nada. Tem ali uma mecânica ou outra. Vai ser um mapa maior que você vai voar um pouco mais ali. Tem umas ilhas. É isso aí, Lost World, que isso me preocupa. Minha raiva é pelo preço que eles cobram. Eu não consigo concordar com o que eles cobram pelo que eles entregam.